Entendeu? A mesma coisa. Você quer ter uma Mercedes, cara. CLA 250. E não ter habilitação. Vai andar no clandestino. Pô, quero lutar UFC. Quero lutar UFC. Treino jiu-jitsu duas vezes na semana. Tem que estar preparado para receber. Tem que saber onde você está e onde você quer chegar. Mas também tem uns obstáculos, né? Agora eu faço o bagulho que eu gosto de colocar o pessoal contra a parede. Mas aí você está falando que o cara é só treinar. Não é só treinar. Tem todos os obstáculos da vida. Porque o cara tem alimentação, ele tem que trabalhar, ele tem que manter o treino dele de alguma forma. E para esse cara fazer isso, esse cara que está lá no fundão, não tem nada. Desamparado. Mas quer dizer que todos os caras que são campeões tiveram alguém que ajudou? Será? É questão do mérito. Mérito de quem chegou. O cara correu atrás. Pode ver a história da maioria dos caras. Vou citar um cara aí, Massaranduba, do UFC. Você acha que alguém pegou ele pela mão e fez assim, Massaranduba, vou financiar você. É um cara que ralou para cacete. Entendeu? É um cara que ralou para cacete. Pézão. Amigo nosso, pézão. Eu conheço a história do cara. O cara ralou para cacete. Morava dentro do Ibirapuera, para treinar. Chegou. Não foi ninguém que pegou pela mão e falou assim, é o seguinte, quanto você precisa por mês para comer bem? Para comer salmão todo dia? Não, cara. Os caras ralaram, comiam miojo. Literalmente, comiam miojo. Entendeu? Então, tipo, eu sou a favor sim de, tipo, apoiar, por isso que eu faço isso hoje. Eu faço da maneira como eu posso. Entendeu? Ajudo um, ajudo o outro, seja financeiramente falando, seja com apoio. Entendeu? Eu ajudo. Mas não quer dizer que os caras só vão chegar por causa da minha ajuda. Entendeu? Se o cara não esticar os bracinhos dele, ele não vai chegar, cara. O problema, sabe o que que é? É que assim, principalmente o brasileiro. Eu falo isso sendo brasileiro, mas o brasileiro tem a mania de querer que os outros façam por ele. Você entende? Isso é que é foda. É isso aí que eu falo. É do caralho. É igual na política. Sim. O brasileiro, ele acha que sempre o governante tem que fazer algo por ele e ele tem que ficar lá sentado esperando. Sim. O que eu acredito é o seguinte, é... Não vou nem ficar falando muita coisa de política, mas o que eu acredito é o seguinte, a gente paga os caras. Você paga eles, eu pago, todo mundo paga esses caras que estão lá na política, que deveriam ser nossos representantes. Então, a gente tem que cobrar. Mas, em contrapartida, se eu ficar esperando, eu não vou ter porra nenhuma. Eu não vou ter merda nenhuma. Entendeu? Se eu ficar lá esperando, ô, quanto será que vai ser o Bolsa, não sei o quê? Não, cara. Nada contra. Tem gente que realmente precisa, porque o cara não tem oportunidade, mora numa cidadezinha lá que não tem emprego. Não tem o que recorrer. O cara realmente precisa. O que eu fico emputecido é muitas vezes você pegar um cara, porque eu já vi, eu lido com um atleta. Tem um atleta que tem um baita potencial, eu conheço um, ele tem um baita potencial, para chegar nos melhores eventos do mundo. Mas ele é coitadinho. Você entendeu? Aí, Sub-Zero, está vendo, Rodrigo Sub-Zero? Isso é foda, mano. Não, eu vou te falar, de verdade, eu já lidei com uma situação assim, existe aquela pessoa que prefere que a gente fique assim, ô, tadinho do fulano, meu, o cara vem lá da puta que pariu de ônibus lotado, tadinho, do que aquele cara que chega nele e fala assim, ô, mano, não está ruim para você vir de ônibus? Por que você não pega uma casa perto da academia? Não, mas o aluguel aqui é caro. Não, mas o que você gasta de trem, de ônibus, de comida na rua, você mora perto da academia. Eu já fiz isso, e a pessoa virou, ah, nossa, nunca imaginei que eu podia pagar um aluguel aqui, entendeu? Então, é a síndrome do coitadismo que eu falo. Aquele cara que gosta de que todo mundo olha, tadinho dele. Mas isso já está enraizado no nosso DNA, para tirar essa porra, vai ser foda, mano. Não, assim, eu acho que não dá para tirar, né? Mas eu acho que você consegue melhorar. Entendeu? Tem muito cara ainda que eu lido que, meu, é todo dia uma bronca diferente. Os moleques que estão me assistindo aí, que treinam comigo, sabem que todo dia é uma bronca numa modalidade diferente. Entendeu? Tem que entender que, assim, meu, ninguém dá dinheiro para ninguém de graça. Não existe. Não existe. Se tiver, me apresenta alguém aí que está dando dinheiro que eu preciso. Silvio Santos, mas tem um porquê, tem um porquê ele dá dinheiro. Porque ele quer mais dinheiro. Tem que estar ganhando mais dinheiro com aqueles trouxas que ele fica jogando nos aviãozinhos, entendeu? Então, é ralar, cara. É ralar, acreditar. Trabalho duro. Primeiro de tudo, trabalho duro, acreditar em quem está te guiando, entendeu? E, meu, não tem atalho. É isso. Entendeu? Eu te falo porque eu já vi vários caras. Se fosse um negócio que eu nunca vi ninguém chegar, beleza, mas eu conheço várias histórias. O cara tem que abrir mão de um monte de coisa. Eu acho que, praticamente, meu, no Brasil, a gente fala assim, ah, o brasileiro, a gente, às vezes, critica muito o brasileiro e tal. A gente é o país do jeitinho. Vamos dar um jeitinho aqui. Não, pera ali, me ajuda aqui. É um povo muito tranquilo, Muito tranquilo, mas se você for pegar a história individual dos caras que chegaram lá em cima, são muitos, cara. A gente tem muita gente, mano, que saiu do nada e está lá em cima. Se a gente for falar no futebol, então... Vários. Mas assim, volto a dizer, não estou generalizando. Tem os que são favorecidos? Óbvio. Em tudo na vida tem. Tem aquele cara que é sobrinho de um empresário pica aí, o cara coloca ele como presidente, CEO do negócio. Mas é aquilo, se o cara não for bom, uma hora vai dar uma merda e alguém vai pagar o pato. Ou ele que é um merda ou quem colocou ele lá. Então, tipo assim, quem é de verdade é de verdade. É isso que eu falo para os caras. Melhor você lutar, lutar, lutar. Puta, não deu, cara. Porra. Consciência tranquila. Do que ficar lá esperando, lá, porra, o Brasil não apoia atleta, que não sei o quê. Tem que entender que ninguém dá dinheiro de graça. Ponto. Eu já ia, eu ia entrar nesse gancho que você falou de Brasil não apoia atleta, mas agora já que você entrou, eu ia falar exatamente isso agora. Por que que a gente, o Brasil, não apoia? Eu sou a favor de lutar para conquistar. Sim. Mas eu acho que o Brasil, ele tem que reconhecer mais o nosso esforço de quem, de quem está lá na parada. Quem está botando a mão na merda. Sim. O brasileiro tem a memória muito curta. Isso quando eu falo, eu falo de político, o pessoal que torce, o pessoal que só está torcendo também, já esquece. Vou dar um exemplo aqui. Se eu chegar para a molecadinha que luta boxe hoje e perguntar quem é, é o Herder Jofre, os caras não... Nem sabem. Sabe nem quem é. Tá ligado? Se eu perguntar quem que é Maguila, quem foi fulano, os caras não sabem quem é. Eu acho assim, num cenário ideal, eu concordo com você, o apoio teria que ser muito maior. Certo? Para esportes olímpicos e afins. Porque na minha opinião, não é porque eu sou da arte marcial, nós somos da arte marcial que eu estou falando isso. Mas a arte marcial molda o cara. Entendeu? O cara aprende o que é respeito e hierarquia. Entendeu? O cara aprende. Literalmente, a arte marcial ensina no modo global. Não só luta, não só técnica. Ele ensina para a vida. Para a vida. Exatamente. Porém, em contrapartida, tem tanta coisa para ser feita no país e a galera não se revolta. Aí o cara quer falar, não, pô, o cara tem que apoiar o esporte. E a troco de quê? Ah, não, aí beleza. Ah, o cara vai ser um medalhista. Pô, estou tirando um cara das drogas. Mas tem muito cara que não merece estar recebendo. Entendeu? Eu não vou nem entrar muito nesse mérito, mas, cara, todo mundo sabe que tem atleta olímpico que nessas Olimpíadas que tiveram no Japão fez corpo mole. Entendeu? Eu não vou falar, mas tem amigo meu que está assistindo a live aí, sabe do que eu estou falando, atleta do judô, que, meu, você viu que o cara... Tinha outros melhores para estar lá. Não, é, também, 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 concordo com você, mas o fato do cara estar lá, o cara não foi para dar o sangue, ele não foi para representar o Brasil, é isso que eu estou te falando, entendeu? A troca de quê? Vamos investir mais para acontecer isso? Você entendeu? Para o cara chegar lá e falar, não, pô, o meu já caiu. Porque a gente já sabia que pode ser melhor. É, pô, o meu já caiu, para que eu vou? É igual aquele filho, você tem um filho que faz um bagulho mais ou menos, mas você critica ele mesmo assim porque você sabe que ele pode fazer melhor que aquilo. Porque o cara pode render mais. E outra, cara, para ele pode ser nada. Ah, está pingando o meu, mas tem alguém torcendo para ele, entendeu? Tem alguém se espelhando nesse cara, entendeu? O peso é muito grande. Mas assim, esse negócio de apoio no Brasil, cara, no geral, é muito difícil, a gente sabe disso. Mas foi igual eu falei para os caras. Eu vou usar como exemplo, eu sou um empresário, tem uma empresa fudida aí, eu vou patrocinar o Brutus por quê? Ah, o Brutus é um atleta bom, ele é um atleta que está competindo fora do país, é um atleta que está na mídia, tal, 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 pô, beleza. Mas a maioria dos caras que choram por patrocínio é aquele cara que não treina direito, é aquele cara que nas redes sociais posta tomando cerveja, entendeu? Eu falo isso, tudo isso que eu estou falando eu não estou inventando, eu estou falando porque eu trabalho com atletas e eu sei do que eu estou falando. Empatiza isso, por favor. Ah, é? Para deixar que eu vou enfatizar isso, isso é para ela, ela fica... Mas é verdade, cara, então, tipo assim, hoje em dia a gente vive na base da imagem. Tem um exemplo que eu dou para os meninos, é até bom para todo mundo que estiver ouvindo aí. Quando eu chego numa loja, eu chego numa loja e eu vejo esse boné muito louco aí da Máxima e eu falo assim, ô, vendedor, vem cá, eu vou dar 5 reais nesse boné, beleza? Beleza. Pega o boné e dou 5 reais, assim que funciona? Não. Quem põe o preço na etiqueta? No mínimo o gerente ali, a galera, quem vende a parada. Então, quem vende a sua imagem é você, mano, qual que é o preço que você está pondo na sua etiqueta? Qual que é o preço que você põe na sua etiqueta? Quanto você vale? Quanto que você vale? Entendeu? É isso que pega hoje em dia. É difícil ganhar dinheiro hoje com esporte? Na minha opinião? Não. Não. Só que cada um coloca um preço na etiqueta. se você é aquele atleta lá que... Cara, eu não vou ficar generalizando, mas tem atleta que chega, pô, o cara não fez merda nenhuma e ele quer ganhar igual o Capelosa que vai ganhar um milhão. Duas pessoas, você está me falando, estou lembrando de duas pessoas que eu conversei e falou isso. A última foi o Munil Adriano, que falou assim, mano, muito fácil ganhar dinheiro com a luta. Sim. Muito fácil. Comparado à época dele, do Munil, muito mais fácil. Munil, grande atleta, é do mais... Eu já vi lutando ao vivo, não tenho o que falar, é um cara que teve que provar muito mais o valor dele do que hoje em dia, com internet, Instagram, YouTube, o caramba, TikTok, não sei o quê. Entendeu? Hoje em dia é muito mais fácil. Tem muito mais ferramenta. É muito mais fácil. Eu conversei com um empresário e ele me falou de um cara, um atleta de motocross que ele cobrava 100 mil reais para postar uma foto. 100 mil reais. E segundo ele, vale a pena. Então, volta a dizer, quem põe o preço na etiqueta é você, cara. E outro que eu vi falando que também eu trocando ideia foi o Léo Elias, que lá está do outro lado. Ele falou assim, os caras chegam aqui, não podem chegar aqui na Tailândia e querer ganhar a mesma coisa que o Lobo e que eu, eu tenho um... Até onde o cara chegou? É, pô. Tem que entender que o cara está lá em cima e muita gente já acha que vai chegar lá e ter aquele reconhecimento sem ter passado os degraus da vida. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. É igual uma faculdade, é igual na arte marcial, que você não está na faixa branca e pula para a preta. Entendeu? Tem aquele processo, só que as pessoas não sabem respeitar o processo e preferem ficar reclamando.